Ah, é muito... assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo no mundo todo, né, e é muito triste, mas eu acho que a gente precisa... queria contar uma história, assim, pessoal, né, da minha infância. Minha mãe fugiu da guerra na Itália, minha mãe passou a guerra na Itália, e eu cresci com as histórias da guerra na Europa. E uma história muito forte da minha avó, dizendo como meu avô foi fuzilado pelos fascistas, e minha avó conta como ela achou o corpo do meu avô. Ela foi pra... era uma cidade pequena na Itália, a Teratina, e convocaram as mulheres a irem reconhecer os corpos, seus maridos na frente da igreja. E ela falou que tinham centenas de corpos, mas que ela sabia que ela ia achar muito rápido, porque meu avô era muito grande e os caixões eram muito pequenos. E o único corpo que tava torto dentro do caixão era do meu avô. E isso, eram histórias que eu cresci ouvindo, histórias de guerra. Minha mãe nos refúgios, enfim. Por mais dura que seja essa realidade, essa realidade é a realidade no Brasil hoje. Tem muitas mães nas periferias, nas favelas, que elas saem pra reconhecer o corpo de seus filhos. A gente tá em guerra, aqui no Brasil também. A gente tá em guerra contra as populações originárias, a gente tá em guerra contra as populações pretas, negras, nas favelas e nas periferias. Existem guerras acontecendo agora na Somália, existem guerras acontecendo no Iêmen. Noam Chomsky, que é um linguista e ativista, chama a campanha americana de drones, que bombardeia o Oriente Médio há muitos anos, como a maior campanha terrorista da história. Então, eu acho que a gente precisa contextualizar o que tá acontecendo. É horrível o que faz a Rússia na Ucrânia. E eu sou a favor de todas as sanções, toda a humilhação diplomática imposta à Rússia. Mas eu também sou a favor de toda a humilhação diplomática imposta a governos que matam suas próprias populações, como é o governo brasileiro. Sou a favor de ações impostas a quaisquer estados que matem civis inocentes, em nome de Deus, da paz, das drogas, dos negócios, de recursos hídricos, como fez os Estados Unidos no Iraque, Estados Unidos no Afeganistão. Então, sim, vamos humilhar diplomaticamente a Rússia, mas também Estados Unidos, mas também Israel e também esse governo brasileiro que mata a sua própria população. É preciso colocar em contexto o que tá acontecendo no mundo. Tá acontecendo guerra em todos os lugares, inclusive aqui, agora, hoje, enquanto a gente fala.